Galera, seja bem-vindo a mais um Golgorleto aí que eu vou estar aí no canal, não, 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 agora é improvisado, é Golgorleto Pô, estou mais meu parceiro aí, César, Cid César, né? Olha o nome da nafeira aí, ó E olha a galera que está aí, mais não é hoje Que eles disseram que o peixe, o peixe que nós está botando debaixo da tarrafa Aí vieram tirar a dúvida se nós pegamos ou não pegamos Isso é verdade ou não Agora vamos ver se nós achamos um Golgorleto por ali, João, acompanha a gente, já já a gente vai vir cá Vai! Ei! Acaba aqui, ó Che, Nossa Senhora! É o Golgorleto! Eu vou me molhar um! É o Golgorleto! Aqui é só para fazer o Golgorleto na entrada, viu o Golgorleto Pega aqui, ó Vai atrás Olha galera, já é treino com o Golgorleto na moto, hein? Ei! Aí! Já deu para fazer o Golgorleto na entrada, não? Para ali, pude! Golgorleto agora! Isso aqui não quer nem nada, não! Isso aqui não foi só para fazer o Golgorleto Essa já dá para fazer o coco? Já! Agora ele para focar, já para não dar trabalho E o pirão Porra, já tem noite aí, ó Epa! Coloca ela nessa pedrinha aí, ó Vai na frente Deus a Deus, viu? Hein? É grande Daqui a pouco eu vou botar só para dar uma senha naquele bolo ali, ó Agora é para acertar aí, ó Tem que jogar ali, né? É assim, porque o cara tem que jogar em cima do remoto Tem que ver assim, ó É o teu pai agora, né? Eu chamei ele para ali, ele tem a cor Aí, agora ali, olha Vou trocar de roupa quem é de ao próximo Olha lá, naquela parte lá do baixo, olha lá O cara é por fora da água Eu vou por fora e dou ali em cima É meio do Correste também, e aí ela já Ela quer ir desse negócio Se eu pego por ali e dou ali em cima, eu tenho uma coisa Ele dava para ele vir e deu para ele vir não Já pegasse umas vidas para dar uma vez Ele levou ele, sei de porra Não, aquele lance que tu desce foi grande Vai fazer o que, meu? Fazer o Gorgoleto O Gorgoleto é o nome? Ensinar a Rafael como é que faz um peixe Porque a última vez que eu vim com ele, eu deixei ele fazer Aí galera, ficou muito aquele caldo, muito ralo Galera, a humilhação está pesada, viu? Tá vendo aí? A humilhação está pesada Pescar ele sabe demais Agora fazer o peixe ele não sabe não Agora eu vou ensinar ele aqui, olha os ingredientes Mostra aí irmão Tomate, cebola Carito Pimentão Agora galera Um limãozinho para colocar também, olha Tem que ter isso aqui, olha Sem ingredientes Pronto, aí agora a gente vai começar aqui E daqui a pouco a gente vai mostrar Mandando uma abraça aí para a Branca aí, meu Fui para o cara lá E aquele outro que estava mais danhão O teu e o teu irmão? Doce Mara Doce Mara Sim, aí está certo que o cara está meio sujeiro comigo lá Aquele cara lá está meio sujeiro comigo lá Se liga, meu irmão Você está meio sujeiro comigo E os cabos vindo fazendo o que? Vindo olhando para ele, né? O noivinho com as panelas O Rafael Os cabos vindo olhando para ele É, daí eu pensei que a polícia estava atrás dele Esse é um negocinho aqui que eu vou cortar é meu dedo Que ele tem uma taba que é acampamento improvisado, você sabe disso Eu não quero cortar o dedo Oi, vai, corra Corre, jogue Aí, ó Olha a espuma do peixe Aí, ó Aí, ó Aí embaixo, ó Olha o carpeixe aqui, ó Ai, doido, amor Aqui, ó O carpeixe passando aqui, ó Ô, rapaz Aqui tem um gorboletezinho, galera Opa, aí, ó Ai, doido, amor Aqui tem um gorboletezinho na moda, viu Aham Ei Aqui tem um gorboletezinho na moda Opa, aí, ó Opa, aí, ó Opa, aí Tá saindo para fora? Olha, neguinho Oi Opa, aí Tem ali Gorgoletezinho, pai, um gorboletezinho Saiu umas 10, não saiu? Saiu umas 10, não saiu? Aí, umas 10 Vai ser para tirar A senha, galera, não vai não Tem que ter a senha Tem que ter a senha Tem que ter a senha, viu? Tem que ter a senha, viu? Deixa o menino trazer eu só Olha Olha ali, ó Hoje vai tudo para o saco Hoje vai tudo para o saco Hoje a bocada é quente Opa, aí Pipa ali no meio da água, lá Tem que ter a senha Não tem como dar um lance Sem tirar daqui, não Olha Olha o caminho delas hoje É isso aqui, ó Opa, aí A senha, a senha, a senha A senha, a senha, a senha A senha, a senha, a senha É, a senha A senha, a senha E deixa não prestar, como é? Deixa não prestar? É pós-choque É pós-choque É pós-choque É mesmo que não é assim, meu filho Também cabe uma coisinha, viu? É o que? Tem coisinha Eu quero saber por onde é que você entrou, minha maravilha Por aqui, foi? O meu tem hora para chegar Vai votar na minha É Não dá uma chamada, não Vamos ficar lá Olha Tá finalizando Chega aí no derradeiro Fui para aqui, ó A senha, a senha, a senha, a senha Pegamos sete, rapaz Só uma briga O dia todo Me deixando o rei, viu? Os caras doentes que sabiam rogar Não sabiam É bem Só ficou uma agora, hein? Vai lá do outro lado Vamos ali, dá uma lança ali Vou atar com a gorgoleta Gorgoleta, é? Vai, galera Mostra aí no saco como é que tá a gorgoleta aí, ó E um pouquinho Passava um mês ou não passava? Hein? Passava um mês? Passava 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 todo mês só eles Estou direto aí Vai, galera Não lança Vai Estão aqui Um by-tangue Sim É Pega aí Vamos entrar Pega aí 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 Tô aqui não. Tô aqui não. Pedindo. Sai pro baixo. Ai, moleque, o bolo morreu agora. Pia pra ir. Ixi, nossa senhora. Deu certo? Pô, pegou muito, viu? Pia pra ali. Olha lá. Pia pra eu cair, pô. Ixi, pai. Pabalina, cuidado com o cachorro. Não, velho, nós estamos aí. Volta pra trás, pô. Não, vai aí. Vamos lá no meu carro, pia. Pia. Pia pra você, pia. Pia pra não prestar. Bota pra aí, pia. O peixe pegou essa gota aí, ó. Ali, ó. Viu? É da carreira da peixe. Pega aqui, pia. Vamos lá botar aqui, né? Mas rapaz, é rima. Cuida, neguinho. Vai na preta. Olha lá, olha lá, olha lá. Pia pra aí, ó. Oxe, carro empaixado. Isso é loucura. Pia, o que que é empaixado empaixado? Agora deu certo, meu filho. Vai, dois, vem pra ali, ó. Pode terminar aqui, pegou um bocado, viu? Vai, dois, vem pra ali, ó. Vai, dois, vem pra ali, ó. Vai ali pra fora. Vai também, não é corrigo, viu? Vai, dois, vem pra aqui, ó. Vai, dois, vem pra lá. Vai guia pra fora. Essa linha já tá caindo, já. Vai wotar! Vai guia pra aí, ó. Vai guia pra aqui, ó. ué ai doi aqui pega um bocado não bom o que que te maestra com o mato aqui ah vai de olho e ai outro deixa do que não tem boa não não tem boa não O saquinho já tá rolando aqui O saco deixei Tu não pode subir não rapaz Vai enchei? O negócio você não aguentar subir depois Pode encher que eu levo Como é que vocês vão levar os pacabeludos Desse jeito Os pacabeludos Tu vai tirar aqui Ué Termina de despescar agora Tem cinco quilos aí ontem Vai perto galera Os três lances, nós vamos entrei com isso Agora subindo lá pro acampamento Vai comer um peixinho torrado lá Vai acumular o troço? O nome do troço é como? É Gogo Mel É outro nome Gogo Léo é nosso assim né Bora simbola Vamos cuidar Bora Tá botando a cabeça cheirosa E o bicho vai sair lá né Mais um viu Mais um pra conta É Pegou Agora der um outro de regoia Agora iria foçar Vem cá Ficou Pega a guia sem aqui homi Pia para aí homi Ficou bom batou agora homi Ficou bom batou agora homi Essa é o os cinco tá aqui Eu não vi peixar ainda aqui Pega pra lá botar pra fora palco do lodo Vão cair Vão cair Ipai Ipai O tia vai reclamando ali ó Que que eu ajudei lá agora E é porque enganchou na pedra Aí ó, aí é forroto Olha a Gogo leva aí ó Pode encher, olha lá tem mais, olha lá uns Morreu o homem Agora ele botou a loja Agora ele botou a loja Eu saí puxando uma perna ali a culpa Ninguém enganchou na pedra, não tem assim enganchado na pedra Ah mano, é muita gente que passa fome porquê Pô, o que é onde? Os caras passam fome porquê que é horrível Não tem condição não Tem condição, os caras passam fome? Tem não Caboço com mais um O Galega agora viu O reforço agora Quatro lances, um saco Ele agora tirou fogo Quatro lances Dizeram que podia encher um saco né Aí eu vou dar outro lanço pra ele não terminar de não chegar lá Quatro lances Vamos lá pro acampamento da gente agora Cesar que ele fechou aqui Cesar deu cinco lances e encheu o saco também Cesar deu cinco lances e encheu o saco também Deu cinco lances e encheu o saco pra onde? O outro menino deu cinco lances e encheu o saco E aí É isso aí que ele pode dar a perna Voto Soldão Viva aí ó A perna dessa caindo dentro da água Tamo agora com o meio, galera Cuida quando chegar no acampamento mais volta pra vocês aí Cuida Pujem aqui Semana a pedra aí, ó Olha Tá pronto, viu, aqui Será que saiu alguma? Epa, aí Deixa que manter ela grande agora É, mano, tá garantido Tá garantido, isso Olha aí, ó É, muito abuso Será uns 5, né? É Tá aqui, pia aqui, né Pela pedra Chegou Pode ajudar aí, senhor, mas Epa, aí a bola resta não, tá, Rafa? Epa, aí Vai matar o cacadalho Eles queriam ir a tampa, galera Eles completam, que eu já tô lascado Completam a tampa Aí, ó A tampa dele, a tampa Epa, aí Botaram uma loja, não botaram? Epa, aí Olha só a cara de peixe Que galera aí Olha só a cara de peixe Olha só a cara de peixe Que o que é peixe aí, parceiro, olha Olha só a cara de peixe Olha só a cara de peixe Chegando no acampamento Olha a galera ali, ó A sacada de peixe Olha só a cara de peixe Vai, vai vir o que é peixe ali Epa, ali, ó Epa, ali, ó, galera Oi, nenêzão Esse carro botaram uma loja Pra tratar esse mole de peixe Chegando no acampamento Pode cortar a peixe agora, piranga Por favor, mano, agora Ixi, nossa senhora Cuidado pra não cair, tô tudo Olha só a cara de peixe Olha só a cara Mostra aí como é que tá ali A espondela do acampamento Epa, aí, ó Abra aqui, por favor Abra aqui, saúde Ai, doido, mano Aí, ó O cozinheiro, aí, ó Agora experimenta o cardinho A cara dele tá até bonita A cara dele tá até bonita Como? Tá, rapaz, tá bonita Agora o que você tá achando do arroz? O arroz foi arroz demais Foi arroz demais Como é o sistema aí? Você não viu a gente fazendo Como é que você vai aprender A fazer esse peixe aí Mostra ali Olha, quem fez, eu não sei Se foi nenêzão ou foi cesar Agora que o toço tá bom, viu, galera? Foi o que que fez? Foi cesar, o peixe foi cesar Não, o peixe foi o que cotei Não, mas você não deu nada O pacote é qualquer um, cote Tá bom Desculpa Porque o meu peixe aqui Olha, vocês aí Que não conheceu o canal do rapaz Vamos lá, mas mostra o nome do canal do rapaz aí, João Espera aí, ó Essa camisa de bola tá assim Mas por que isso é feijão e farinha Você não é o que eu tô comendo Não Prestado e aprovado Prestado e aprovado Prestado e aprovado, viu, galera? Nós estamos juntos e misturados Sempre nós estamos fazendo uma envidinha Demora um pouco Quem nós mora distante um do outro É, né E você sabe que é nosso compromisso dele É cerca de cento e cinquenta quilômetros, né? É que os outros caras me botaram os comentários Aham, vocês brigaram, foi? E é? É, porra, os cabais não sabem de nada, né? É porque o cara mora longe um do outro É melhor E aí, galera, se você souber Como é que faz carinho de peixe aqui, hein? O carvinho, né? O carvinho, né? Ó, meu amigo que te lê, ó Os assalos na voz Dá mais de 50 quilos Dá para você essa panela, meu amigo de assalos Dá para você essa panela, meu amigo de assalos Dá para você botar um carninho também? É, velho O arroz é virar, viu? É mesmo? Esse arroz é virar, viu? Esse arroz é virar Bota, bota, bota aqui embaixo O arroz é virar, ó Mas tá bom, piche Não é mole, João Vou pegar uma galera, João Chama aí Olha, cara Já estamos começando a fazer os tratamentos aqui, ó Deixa eu ver aí Vai, vai cair, viu? Não, não vou botar tudo aqui, despejar tudo aqui, não Que é para nós, ó Fazer os tratamentos aqui Pesa de mim Pesa de mim Pesa de mim, velho Graças a eu, né? Olha como é que está aí, ó Olha uma fresca, viu? Você sabe que está ali meio triste o rapaz, mas... Eu comi agora, pessoal Comi aí... Depois que come, fica triste, né? O cara come, dá uma preguiça, né, rapaz? Esse é o verdadeiro acampamento solo, galera Improvisado Esse aqui, é o solo Esse é improvisado mesmo, rapaz Mas olha, rapaz Agora esse aqui é um patrocinador forte também, olha aí Patrocinador solto Olha outro patrocinador forte aí, ó Olha aqui, ó Bola aí sobrando aí Caralhinha de funk no grau Bom não, meu Olha aí, galera Participação do roubo atual Lázaro Barbosa Olha aí, ó Um peixinho que eles chegaram aqui agora, ó O chefe maior é aquele ali, ó Que ele manda, sabe? Fazer o roubo Do mic Aí depois vai lá dizer o cara que foi eu Uma estambueira dessa com o cara Eu também não passo, rapaz, não Pelo amor de Deus, eu não disse isso não Eu roubei Olha a piaba como é isso aí, ó Eu roubei porque você deu ordem Aí você pega e me suja Passa lá no cabo e diz que só foi eu que roubei Agora nós vamos passar lá e vamos dizer a ele, né? Não, você vai dizer Mas você tá aqui comigo Eu vou até mostrar aqui, ó Quem roubou nada Quem roubou nada Ah, tirou o que? Ah, entendi Olha aqui, galera Ele vai pegar a mídia Pegar a mídia, pegar os tambueiras Sai da por lá e gata com isso E vai pegar onde se não tem? Pra não protar Se eu não protei Quem? Quem? Lá não tem nada no mundo, não Nem mais eu tenho Não Nem eu que eu não fui lá semana passada Não, eu que eu não fui lá semana passada E arrumasse esse mídia semana passada pra cá onde? Hã? Bora pra ir Começa a tratar aqui Não é uma coisa de manhão Perfeito, não? Estamos por aqui, galera Dessa vez vai sair um roubinho aqui Mas foi pouco Não foi muita coisa, não Não foi muito de manhão Dessa aqui dá pra passar, dá pra perdoar É o agrodeu ou o gogoleto? Aqui é o gogoleto, é tudo É roleto, agora sai o coitura Agora, hã? Ô rei duro, hã? Pelo amor de Deus Eu diga A bicha pegou tudo? Não, não Vai ficar só sujando eu, galera Só quer sujar eu Mas, cê sabe, né? Cê sabe Ô rei, pegador de aria, olha Cê é um caminhoneiro, mano Ô, o que, meu amigo? Nunca vi tão bom, tão doce E quando é escondidinho É que fica mais gostoso ainda Ô, vou ver se isso é comprovado agora Que meu amigo vem aqui Meu parceiro vem aqui Ô meu amigo Como é que o cabra sai? Pra levar Pra tirar um troço desse Me diga mesmo Eu não roubo um troço desse não Porque isso não tem condição, não Eu só explico Eu só explico Mas um cambão desse Homem joga esse no bicho Não joga, não joga, não joga Pelo amor de Deus Que a lei disso não tinha Eu já arrumei as que tinha Aí você pega e joga no mato É, já dá Pega ali, pô Que o cabra tirou primeiro de que nós O dono tirou primeiro de que nós, o dono Aí o cabra vai deixar de escolher Nem podendo deixar Vamos correr aqui pra ele Pelo amor de Deus Não, de deixar, de deixar Mas não deu tempo não O catástrofe tava bom, não Tava boa, Cedade? Rapaz, eu nunca vi tão bom Como é ligar o cabra Que que foi um roubinho mais? Foi pouco Foi um roubinho, mas foi pouco Mata o cabra Deixa o cabra Vivo Eles tão tentando recuperar da carreira ainda É, fio Olha, tá toda arranhada ali Eu tô vendo os bichinhos do caramba Tem boeiras em mim Olha, aquela aí tá participando também Do roubo Ó Mas foi pouco, não foi? Foi pouco, foi pouco Dez espiguinhas de mim, não dá pra falar Cuida, galera Tamo chegando no mais um termo do nosso trabalho Mais um vídeo aí que foi feito no canal Graças a Deus Com a ajuda de Deus, né? Com o viramento Muitas brincadeiras Muitas resensão desse vídeo Muitos roubos É uma palavra muito forte Roubos É um emprestamento Teve muitos emprestamentos aqui Mas ó A gente, João Mostra aqui Olha Olha pra mídia Sai aí, rapaz Olha aí, galera Tá vendo? Ele tá me acabando sozinho Ele vai lá e eu acabo aqui Só eu que passo Mas agora o cabacista do coronal tá vendo Que ele é o participante, né? Ele e o fio, ó O fio é do cumbisar O fio é do cumbisar aqui, ó Aí, galera Eu tô Grato a Deus de verdade, né? E os meninos que a gente trabalha com eles lá Eu trabalho com eles lá, né? E muita... Tem um marquinho que é meio safado Mas ninguém vai botar ele Pra dizer as safadeiras dele, não Porque a bocada aqui é quebra Cid Cesar que tá aqui Ele tá pro lado de lá Eu acho que ele tá com medo de chegar pra cá Vamos agora, pah Ué, a turma ali, ó Olha É o que? É o que? É turma de turma Aquela ali é Pepe que tá ali, galera Vamos lá, irmão E nenê, nenêzão É Pepe e nenêzão ali, ó Manda um menino da pata Diva o nome do rapaz Vai morrer com a mãe do cavalo da pata É Vai morrer com a mãe do cavalo da pata Foi mandar duas bases pro Gabriel É, ô No cavalo da pata Não sei se conversou, não, não, não se esqueceu Por que nem vai botar uma base pro classo Que a gente sabe o nome dele Ele é causado com a fisa, Zeca Suáre Que vai receber a fisa dele, então, no cavalo da pata E ele também, é, mais Ah, entendi agora Sevi do seu, mais E a pescaria foi boa? a pescaria foi topada e aprovada que nem você diz, topada e aprovada você que não conheceu o canal do Cinto Cesaro vamos lá, e você também que conhece e não é inscrito, não manda não para se inscrever não o seu dedo não é conta não, então Gabriel se acabar aí para deixar um joinha aí deixa um likezinho e se inscrever no canal pessoal, quem vier através do canal Rafael Filho da Roça, deixa lá assim vinha através do canal Rafael Filho da Roça é o pior que ele não vê é o pior que ele não vê vai agora vai deixar só aí, vai dar certo e é isso se inscreva rapaz para a gente ver aí rouba mais milhão no canal do Cinto da Roça, não tem canal ainda não rouba mais milhão, nem o dedo tem não não tem canal nada não, só gosto do meio milhão olha, está vendo aí que o participante se inscreva aí rapaz Pepe está participando mesmo se cair o problema não vai cair para você esse aqui não aguenta mais esse aqui já anda com minha mão ainda bem que dessa vez estou com as mãos lavadas a alma lavada olha o bucho aí todo mundo reclama que nós pegamos os peixes e soltamos e não é para soltar não é? isso não é para soltar não, é para pegar e dar o porro agora hoje vai peixe, que é para dizer pegaram esse saco de peixe para quê? que eles dizem assim e é? é, aí quando nós soltamos eles descunham o cabalá oxe, agora foi para dar o porro, foi? foi amanhã vai vir outro vídeo domingo não quero vir, só que eu já vi acho que é Gabriel, se ele pudesse ser liberado de lá não vou nem comentar a besteira galera, obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, cuide e até o próximo vídeo tchau